Música Bendizei o Senhor Toda a terra canta e a glória do Seu nome Aclama, ó Senhor Todos os povos proclamem Sua majestade Daí glória ao Seu louvor Tremendo são os Seus feitos e Suas maravilhas Tão grande é o Seu poder Exaltai aquele que venceu Música Bendizei o Senhor Toda a terra canta e a glória do Seu nome Aclama, ó Senhor Todos os povos proclamem Sua majestade Daí glória ao Seu louvor Tremendo são os Seus feitos e Suas maravilhas Tão grande é o Seu poder Exaltai aquele que venceu Toda a terra sempre adorará E louvores cantará ao Seu nome Jesus Pois Ele é tremendo e poderoso Todos os joelhos se dobrará Toda língua confessará Que Ele é Senhor É o Deus de toda a vida E reina em justiça para sempre Música Bendizei ao Senhor O Seu grande amor Vem, dizei ao Senhor Música Dá glória ao Seu louvor Tremendo são os Seus feitos e Suas maravilhas Tremendo são os Seus feitos e Suas maravilhas Tão grande é o Seu poder Exaltai aquele que venceu Toda a terra sempre adorará E louvores cantará ao Seu nome Jesus Pois Ele é tremendo e poderoso Todos os joelhos se dobrará Toda língua confessará Que Ele é Senhor É o Deus de toda a vida E reina em justiça para sempre Sempre adorará Adorará E louvores cantará Para sempre Para sempre Para sempre Ah, 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 ah Música 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 Obrigado.